E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, a Bandai anunciou do nada o Dragon Ball Purge Multi, o MOBA gratuito da série para iOS, Android e PC, já com beta prevista para 20 de agosto. Então, logo mais, a gente vai poder conferir. Quer dizer, né, se você mora em outro país, porque infelizmente eles não confirmaram para o Brasil, tá? Ele nem vai ter legendas em português brasileiro, mas sobre localização eu não bateria o martelo, até porque a Bandai Brasil ainda não falou sobre isso para cá, então pode ser confirmado depois e essa questão das betas serem específicas para regiões é até um pouco comum, né, para testar algumas coisas. É um pouco estranho que a Bandai tem representação no Brasil e não está vindo para cá, né? Então, enfim, um pouco esquisito, mas já aconteceu, né, com outros jogos da própria empresa. Então, assim, eu queria falar um pouco sobre esse projeto, né, o que eu achei dele, né, fazer uma pequena análise do trailer e, claro, apresentar as informações, né? Então, indo aqui para a página da Steam, ele é chamado de Project Multi, que, obviamente, deve ser um nome provisório, vamos trocar depois, né? Visualmente falando, eu gostei, acho que para um jogo de menor orçamento ele está polidinho, inclusive eu não esperava, né, que a gente fosse ver um anúncio, né, no ciclo do Dragon Ball Sparking Zero, mas é um jogo menor, então faz bastante sentido. E também, né, uma coisa, uma proposta bem alheia, né, do jogo de anime. E beleza, né, a gente tem aí o Pokémon Unite, que é um jogo japonês, mas eu diria que MOBA, né, ele tem um foco ocidental grande, porque a maior expoente é League of Legends, que é um jogo na pegada totalmente ocidental, sabe? Então é curioso, porque não é o tipo de estilo de game japonês adotado, mas vindo de Dragon Ball não cai assim como completa surpresa, porque tem o The Breakers, que é altamente inspirado no Dead by Daylight, e o que eles aprenderam ali é que o jogo vai ser gratuito, então eu acho que já tem um acerto aqui. Esse aqui está sendo considerado o primeiro jogo de batalha de time dentro da franquia de Dragon Ball, eles falam em batalhas intensas de 4 vs 4, que é um a menos em comparação a outros games do estilo, né, então é curioso essa mudança aqui, e você vai poder testar a sua própria força no campo de batalha, conquistando os objetivos dos inimigos com os seus aliados, ou até amigos, né, então ele tem esse fator multiplayer muito presente, também é dito que os personagens heróis vão conseguir tomar controle do chão com o seu poder, e fazer com que você oblitere os inimigos e até os chefes, então ele vai ter algum sistema de chefes aqui, o próprio Teller mostra o Zaro, acho que vai ser nessa pegada aqui, também falaram da questão do papel de cada herói, e que cada herói vai ter habilidades únicas e skills para que eles cumprem esses papéis, por exemplo, a gente vai ter alguns que são mais simples, mais efetivos, né, focados em dano, alguns que são mais persistentes como um tanker, né, dentro ali do seu papel específico, e vai ter uma influência indefinida na batalha, e a gente também tem o pessoal mais tático, né, que vai oferecer suporte e até distração para os inimigos, né, você conseguir controlar um pouco o fluxo da batalha. Na customização você vai desde uma estética mais simples, podendo também alterar a questão das skins ali, as animações, e meio que expressar o seu amor pelos personagens na sua própria forma. Vai ter vários itens de customização, como essas animações de entrada e até finalizações especiais. Eu acredito que até por ele ser gratuito, eles devem colocar, né, a monetização dele em cima desse recurso. Aqui eles falam que a internet é requerida, então não vai dar para jogar offline, né, diferente lá do Solution Online Factory Daydream, que ele é bem online, mas até traz, né, o conteúdo offline. Esse aqui é totalmente online mesmo, né, mas na vibe do The Breakers. Também saiu o site oficial, tá? Por enquanto eles estão falando aqui que você vai poder participar nessa beta apenas com a Steam. As versões das demais plataformas vão sair depois. Acho que é porque eles estão desenvolvendo no PC escalando para o mobile, né, muito comum aí no cenário de desenvolvimento, né, o PC, ele tem uma prioridade muito grande. Aqui tem os requerimentos da versão de PC, ele vai suportar uma placa 970 GTX, ou 960 no mínimo. Não são requerimentos muito pesados, né, para um jogo no PC hoje, mas dado que ele parece mais simples graficamente, até que ele está pesando um pouquinho, né, principalmente quando você olha para o mobile, já pedindo Snapdragon de segunda geração e tal, então, quem quiser jogar principalmente no mobile, é bom dar uma olhada nos requerimentos aqui, né, para ver se vai rodar e tudo. Aí no iOS diminui um pouquinho, justamente porque lá tem um gerenciamento de RAM diferente, né, mas a partir do iPhone 13 já vai rodar, né. Então, 11, 12, ali você não tem como rodar o novo jogo de Dragon Ball. Quem está fazendo esse jogo é a Game Barrel, a mesma que fez o One Piece World Seeker, né, que dentro dos jogos dessa franquia, de longe é o mais polêmico dos últimos anos. E assim, eu acho que hoje esse game em promoção vale a pena, né, e eu acredito que o problema dele é muito mais conceitual, porque é uma série que cai bem com a aventura, e eles acabaram colocando o gameplay ali meio tiro, né, entre grandes aspas, né, tiro em terceira pessoa. Então não funcionou muito bem, mas eles também fizeram o Dragon Ball Fusions, aí eu já não sei se essa decisão veio da Bandai, né, desse estilo, ou se foi deles mesmos, mas espero que eles tenham aperfeiçoado, né, esse jogo de Dragon Ball, ele parece bem redondinho logo de cara. No trailer a gente vê um foco na fase Z e Super, que é similar ao Dragon Ball Spark in Zero, o que faz bastante sentido porque, pensa só, né, você tem o Z que é o mais popular, e o Super que renovou o público. Não significa que não vai ter nada de GT clássico, mas parece que o foco não é esse. O gameplay parece bem mais porradeiro, né, o que pode ser o motivo deles não trazerem o Jump Assemble, né, que é aquele jogo crossover, é um MOBA também, né, e, ah, vamos fazer algo só de Dragon Ball. Além de que, né, Dragon Ball é uma licença só, né, o Jump envolve várias licenças, então deve ser mais barato fazer um jogo nessa pegada do que trazer aquele pra cá. Inclusive, até queria agradecer ao Zezinho por essas informações de gameplay, porque MOBA não é uma coisa que eu entendo muito bem, né, não jogo muito, pra ser sincero. Mas, enfim, essa questão dele ser mais porradeiro provavelmente indica que ele deve ser mais acessível, né, mais amigável com o pessoal, nada tão complexo assim, né. Eu acho que, por exemplo, esses outros jogos, eles têm uma curva de aprendizado legal, e uma grande complexidade, mas, obviamente, MOBA também não é o estilo mais tranquilo de você sair jogando, né, que existe aí no mundo dos games, né. Então, acho que eles devem estar buscando uma coisa ainda mais acessível, pensando, né, num público de anime, né, um pessoal aqui que acompanha outros estilos de jogo, né, e que talvez nunca tenham jogado MOBA na vida. Então, assim, né, a gente vai poder voar um pouquinho ali no cenário, aproveitando essa técnica de Dragon Ball. Tem, né, aquela questão de você conseguir verificar onde certos ataques vão pegar, né, pra te orientar durante o gameplay. Alguns inimigos que aparecem ali, que devem ser inimigos de cenário. Também tem outros personagens da franquia que aparecem que eu não acho que vão ser jogáveis, mas sim alguma coisa ali pra você interagir. Por exemplo, o Zenho, né, que ele fica batendo aqui, né, tem até o Champa tomando dano. Talvez o Champa até seja jogável, né, tenho as minhas dúvidas aqui, mas dá pra ver que alguns personagens vão estar mais ali no cenário. Também tem uma espécie de colisão ali de punhos, né, entre o Goku e o Vegeta, né, que é uma coisa bem característica de jogos de Dragon Ball. Então, integração interessante. E aqui o Vegeta meio que quebra a defesa do Goku e arremessa ali pra base do inimigo, né. Aí é dito que se você tomar um KO, você consegue reviver. Aí o Goku já aparece com o Super Saiyajin, eles falam ali, né, como se fosse... Se ele entrasse no modo limitado ou algo do tipo, então deve ser alguma mecânica que eles vão integrar ali com transformações, se duvidar. Esse jogo também vai ter alguns power-ups, né, pro jogador utilizar. É... Aqui o Goku usando o Kamehameha, né, Kamehameha ele vai pegar uma área ali. Tem o Android 16 bem aqui, inclusive. É um personagem mais aqui no fundo. Então, enfim, né, tem muita coisa acontecendo aqui, né, mais um gameplay que explicaria melhor pra gente tudo o que tá aqui, um gameplay sem esses vários cortes, mas dá pra sacar algumas coisas, né. Bem aqui é uma base do inimigo, aí é que ele tá quebrando, né, pra pegar uma esfera do dragão. Eles falam nesse lance de pegar as esferas, né, pra que você consiga a vitória, né. Não sei se vão ser todas, tá, porque só diz pegue a esfera do dragão, né. Não fala as esferas do dragão, né. Então, talvez seja uma só ali pra fazer algum tipo de ponto. E tem essas integrações bem aqui, né. Por exemplo, é de um dos deuses da destruição, né, aquele lá que tem aquele visual de palhaço e tal, né, de um dos universos. Aí meio que quebra aqui, né, ele é desapontado, parece o Zen-ho. Tem ali, né, um símbolozinho de esfera do dragão. Então tem essas integrações visuais ali acontecendo, né, com 2D e 3D. E bem aqui, eu acredito que devem ser alguns finalizadores, né. Até combina com a página da Steam, que fala que você vai poder mexer em finalizador. Então acho que é mais ou menos assim. E é interessante que tem alguns até em dupla, né. Por exemplo, isso aqui da Android 18, ela bate no personagem pra depois o Zamasu bater de volta, né. Então tem esse lance. São animações bem legais. O Osaru aqui também, que pode ser um boss. E bem aqui a gente tem algumas animações aparentemente de especiais. Eu chutaria que são especiais supremos até pelos ataques utilizados, né. Então, vai ter um efeitozinho assim do personagem meio que atravessar a tela pra dar mais impacto. Tipo, ele tá dando o ataque normalmente ali no fundo, só que meio que aparece um modelo dele na tela, né, pra dar um impacto maior, né. Fica bacana ali pra realmente trazer uma integração maior, né. O Goku tem a sua Genk Dama, né, que é um ataque bem poderoso. Então é isso, né, que dá pra falar do Project Multi. Achei bacana, né, essa experimentação de, ah, vamos fazer outros estilos de jogos de Dragon Ball. Esse aqui parece bem mais pé no chão que o The Breakers. O que é bom no sentido de que eu não vejo muito onde errar, né. Talvez ele não seja algo, ó, que jogo grandioso. Mas não vejo isso aqui sendo desfuncional. O The Breakers demorou pra ficar aceitável, né. Eu acho que hoje o problema dele é monetização, mas foram várias betas pro jogo divertir, né. O que é complicado. Mas eu não sei, quando eu olhei pro anúncio The Breakers, eu fiquei mais curioso com o jogo. Isso aqui me pareceu mais, ah, pega a skin de uma coisa que é popular e faz um jogo de Dragon Ball. Então, sei lá, é isso, sabe. Ele parece integrar, sim, algumas coisas de Dragon Ball aqui no meio, mas não ao ponto de parecer uma coisa completamente nova, né. Eu tenho essa impressão que ele é um jogo que realmente, ele pega, né, aquele gameplay de sucesso ali e tenta realmente integrar, mas não tá querendo fazer uma coisa de novo, né, de verdade ali. Por exemplo, Sparking Zero, que pra um Arena 3D, ele vai numa outra vibe, né, e o próprio The Breakers, como eu falei pra vocês. Então tem essa vantagem de que difícil de errar isso aqui, sabe, no máximo ele vai ser um jogo mediano, mas eu não acho que vai ser um jogo que o pessoal vai dar hate que nem o The Breakers, principalmente pelas betas. Então tem esse aspecto positivo, mas de outro lado, não vejo isso aqui, tipo, impressionando, né. Nossa, olha que experiência nova de Dragon Ball. Mas vamos ver, espero que eles portem também pra console, tá, que não fique restrito a mobile e PC, e é um projeto que eu pretendo acompanhar. Não sei se eu vou trazer todas as novidades, porque ele não é multi totalmente, mas enfim, vou ficar de olho aí pra falar com vocês sobre isso. Então no mais, galera, é isso, muito obrigado por ver, e se você não tá inscrito na hashtag, se inscreve, que a gente cobre vários jogos de anime e títulos orientais em geral. Um grande abraço e falou!